Rapaziada, hoje eu tenho um desafio com a Pufurina, é o seguinte, se ele ganhar ele vai levar só mil reais, se ele ganhar... A diferença é que hoje o dinheiro é do Fran-Fran, como é? É, é o seguinte, vou fazer mil pontos pra não se irritar, não tá estressado. Se ele não se irritar, deu mil reais. Vai pegar, não pega... Mil reais de salto. Pode fazer assim, pode fazer assim. O que? Não, não vou ter bastante, só que não vai fazer mil reais, né? Mil reais, tá aqui. Vamos ver aqui. Não, galera, quem não sabe, a gente manda uma mensagem. Ele tá lá na rede, vai apertar a piscina. A gente manda uma mensagem. A gente vai pra casa dele, que a gente tem um negócio pra fazer com ele aqui agora, né? Só que ele não sabe o que é ainda, né, Fran-Fran? Uhum. O que que acontece, é mil reais? Mil reais, quer contar? Uma fantasia assim, pra ficar mais interessante, hã? Quer contar pra galera aí? Cem, duzentos, trezentos, sete, 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 sete... Papai? Vim ou quanto? Você vai fazer se tu perder esse dinheiro? Não. Se tu perder esse dinheiro? Não. Rapaz, como é que eu perdi aquele bicho aqui? Qualquer coisa ele pegava. Mas o Rogério tá bem de bombou. Tu oferece quinhentos. Tu oferece quinhentos. E nós pega leve, entendeu? Por cinco minutos. Se ele não se irritar em cinco minutos. Minha quinhentos vai embora. Não, não, não. Pega leve, por cinco minutos, entendeu? Aí o objetivo vai ser nós fazê-lo ganhar. Vamos ver, se ele não se irritar em cinco minutos. Pegar leve, mais leve, cinco minutos. Mas se ele não se irritar, beleza. Nós vamos ajudar com o outro com quinhentos, entendeu? E se ele não se irritar em ganhar uns quinhentos, nós fazê-lo assim. Vou ter mais quinhentos aqui. Mas vai de novo. Para tu não tentar se irritar. Tu não pode se irritar. É se ele perder, derrota. Ele vai faltar os quinhentos. Agora se ele não se irritar. Se ele não se irritar. Se ele não se irritar, ele ganha até os outros quinhentos. E ganha até os mil. Beleza? Beleza. É fácil, Paulo. Na primeira parte dos quinhentos. Só nós não falamos de negócio de rita. Vamos pegar leve, entendeu? Levei da rita. Que aí depois... Precisa fazer o rameiro. Fica... Papoca o dedo no like, galera. Fica fazendo um perfeito. Se o cara já... O cara... Ei, bruxinho. Ei, bruxinho. Não tem que sair de lá. Ai, não tem que sair de lá não. Tu não consegue sair de lá não. Tu não consegue sair de lá não. No dedo do pé, vai, bota no dedo do pé. Apoio vai no dedo do pé. Tu não consegue mais do que eu não. O que é que tá acontecendo aí? Ó, ó. Duvido que você gosta de sair de lá. Calma aí, calma aí. Para aí. Para aí com você. Como é que ele tá até aí, mano? Como é que ele... Ele bota na cabeça dele na... Ele não tem carne, eu coloco na unha. Aí que tu não escorrega e não cai. Ó, deu um negócio bom pra tu. Negócio bom mesmo. Tu... Ah, rapaz. Eu vou explicar. Por que é que? Tu... Eu sei que tu é um pateta, tu não ganha nada, mas... Tu... Tu... Tu quer laçar um desafio? Laçar um desafio. Mas tu manda uma mensagem. Manda uma mensagem. Duvido. Duvido de pegar um jumento. É para... O que é que tem jumento? Isso aqui? Mil contos. Mil contos que foi a franqueta da O. É dele. Vou só contar, vou só contar. Não. Ih, rapaz. Fala aí, fala. Fala o que a gente tem que fazer. Mil contos. Aí é mil contos? Tem mil contos aí. É mil contos. É, mas só é quinhentos esse desafio. Só é quinhentos. E aí? Quinhentos? Aham. É assim. Um desafio? Tu vai me desafiar alguma coisa? Se tu ganhar, tu ganha, tu ganha quinhentos. Bora? É assim, tu não vai se irritar. Mas vamos te passar cinco minutos barburando. Cinco minutos tentando te irritar e se tu não se irritar, tu ganha quinhentos. Ganha quinhentos, tu ganha quinhentos. Só quinhentos. E por que irritar? Não tem nem um conto aqui, mas qualquer quinhentos deles. Não sei se... Ou tu topa ou não topa. Se não quiser, guarda dinheiro até agora. É achar se tu ganha quinhentos aí. Mas não tem como mudar não, caralho. Ou vai ou não vai? Ou vai ou não vai? Ou vai ou não vai? Ó, vou até casar aqui, ó. Pera aí, vou deixar na mão do que? Na mão do Marcão. Aí tem quinhentos, confere. Pode confiar aqui em minha mão. Vou confiar na mão do Marcão. Ele te entrega. Tu ganha. Quinhentos contos. Quinhentos contos. Vou botar no conão isso aqui. Em cinco minutos, já tá aqui. Vai ou não vai? Eu vou. Eu vou logo nessa porra. Comecei. Ó, tá valendo, tá valendo. E aí, rapaz? E aí, como é que tá? Tá boa? Eu tenho que ficar quieto aí. Não, como é que tá? Tu não pode assinitar, entendeu? Corte pra cá assim. Filma aqui o cabo de pé. Vinhentão aqui. Tu tá vendo que isso aqui é dinheiro? Ah, é. E tu pintou teu cabelo? Tá amarelo, é? Ou é ruim? Achei. Achei. Achei, esse aqui é um colar? Colar? Você quer um colar? Duuuu. Eu quero um colar, rapaz. Ah, ela caiu. Esse aqui. Esse aqui é um pinjento, é? É. Oh, rapaz. É um pinjento isso aí também? Sim. Eu quero saber se teu cabelo tá ruivo, é ruivo. Isso aqui é ruivo, é? É, é ruivo. É, é ruivo. É, é ruivo. Rapaz, uma vela na costa. É uma vela na costa. É uma vela na costa. É, tu tá vendo que isso aqui é uma nota de 100 aqui? Porra, diabo. Eu tô na dúvida se teu cabelo tá ruivo. É ruivo que tá? É. É ruivo, é. É louro. É louro? É, é louro. Isso aqui é um, isso aqui é um chó. É bem aqui no bolso, ó. É. Não tem nada não. Tem nada no teu bolso não? Achei. Já comeu hoje? Tu tá assentado, né? Já comeu. Tá assentado? Tá assentado, é. Eu quero saber se tu tá assentado. Tá assentado, é. Eu quero saber se tu tá assentado. Essa camisa tu vai ver? Isso aqui é um anel. 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 Rapaz, é um anel. Espera aí. Não, só é a pulseira. Só é a pulseira. Só é a pulseira. Oxê, é uma pulseira, ó. Ei, brutinho. Calma aí, calma aí. Abre tua boca aí pro negócio. Abre aí. Oxê, tem dentro. Mostra os dentes. Mostra os dentes. Mostra os dentes. Teus dentes é branco. É branco, rapaz. Um minuto e cinquenta. Rapaz, agora tu passou um minuto. Ah, vai ligar no pé, velho. Tu tá vendo que o Francesco tá batendo tua pulseira no pé dele? Tu tá vendo? Tu tá indo? Tu tá enxergando? Os quinhentos estão aqui em minha mão. Os quinhentos. Tu tá vendo que aqui é quinhentão. Que aqui vai bater o bolo se tu não se irritar. É. Mas agora a gente fica na dúvida feia, rapaz. Tá verdade. Uma dúvida nojenta. Escorregou. Escorregou? Escorregou. Esse aqui é um chinelo, ué. Esse aqui é um chinelo. Não, acho que deve jogar bola. É, dá pra jogar bola. Filma aqui de perto, Simão. O que eu quero ver é o caderno, mano. Tá filmando. Eita. Eu vou contar até dois de ano perdeu, Francisco. Se eu subir pra cima de você. Esse aqui não vai. Esse aqui não vai. Conta aí, bacalho juiz. Dois minutos e cinquenta. Francisco, acho que eu vou entregar aqui. O cabolo não vai se irritar não. E ele tá com o rapaz na mão. Olha meu Deus do céu. Isso aqui é rapaz. Tá com o rapaz na mão. Tá se irritando, juiz. Parece que ele tá se irritando. Saiu. Tá se irritando. Vou botar até dois e o dinheiro vai bater o bolo. O cabelo tá se irritando. 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 Tá. Saiu. Pega leve pro caba. Tu tá respirando. Tu tá respirando. Pega leve pro caba. Essa aposta não tá injusta, Bruno? Não tá pagando muito pesado em tudo, não tá não? Tá, caralho. Pois é, rapaz. Todo cara tá perguntando se é uma paz. Isso aí é uma paz ou não é? O cara pergunta só uma vez. É uma paz. Isso aí. Ei, mais uma dúvida só. Tu tá ligado que tem quinhentos contos. É cinco notas de cem. Ou seis notas... Ou dez notas de cinquenta, né? Oitão do jeito que tá aqui, ó. É... É... Onde tem... Rapaz, eu acho que vai tolerar, porque tá apertado demais essa pulseira. Eita, Simon. Vai tolerar. Acabou a ganhar. As quinhentos contos. Não pode agir com nada contra nós. Já terminou, não? Tá com dois minutos e quarenta. Ei, Francesco. Só uma dúvida só. Essas caretas, esses negócios que ele tá fazendo aí tipo querem se estraçar com nós, isso aí já é irritado, não? Não sei não. Era que era. Isso aí já é irritado. Melhor não, é melhor não. Tu tá feliz, Zé. Tu tá feliz. Tu tá feliz, Zé. Tu tá feliz, Zé. Tu tá feliz. Tu tá valendo ou tá querendo ganhar os quinhentos reais? Dois. Hum. O que foi que fez de bom já hoje? Já, irmão? Já tomou banho? Cruz. Cruz, né? Acabou de estar brabo. É um pinho joelho, rapaz. É um pinho joelho. É, um pinho joelho. É, rapaz. Olha, eu vou dizer. Os quinhentos reais, o que eu tô só pegando pra cabeça. Isso aí é estressado, não é não? Isso aí já é estressado. Ou não? Não sei não. Vamos considerar estressado só se ele agir com palavras ofensivas contra nossas pessoas. Contra a gente. Bom? Agora tá com a mão no nariz. Ah, meu Deus do céu. Tá com a mão no nariz? É a mão no nariz. Simão? Oi? Cinco minutos. Oi, filho. Ganhou os quinhentos contos. Arrombados. 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 O que é isso? Vai perder. O que? Vai perder. Já passou não? Já acabou? É, já acabou, é verdade. Arrombados da peste. Arrombados da peste. Desce o sapato no meio dos lombos. Arrombados da peste desse, mano. Sujando meu boné todinho. Vamos fazer mais uma proposta aqui, ó. Ah, agora bastou. Tem uma barra de peste. Calma, senta aí. Vamos fazer mais uma proposta aqui. Já que tu tá de boa hoje... Que demais? Com certeza, catanã. Calma. Agora lascou. Já que tu tá de boa... Tá com certeza, não é colheira pra cachorro. Esculpa. Já que tu tá de boa... Tem mais quinhentos aqui pra fazer de novo. Mais cinco minutos. Se tu não se irritar... Bota no bolso até eu. Eu vou contar que eu não consigo vocês não. Olha pra lá. 100... 150... 200... 250... 300... 350... 350... 350... 350... 350... 400... Duas... Tá certo, rapaz. Tá certo? 100... Bota no bolso logo, rapazinho. Não. Calma aí. 100... 100... 200... 300... 400... Me dá meu dinheiro arrombado! Bora, velho! Tira, tira, tira! Vai! Ora, maré! Achou que eu não ganhava! E se eu não conto? E se eu não conto? O Brasil tu queria trapacear o Bruno! Arrombado! Ó! A proposta é o seguinte, ó! Pera aí! Pera aí! Bota no bolso! Quer ganhar mais quinhentos? Mais quinhentos? Sim! É pra matar quem? Não! Senta aí, rapaz! Senta aí! Mais quinhentos de forma fácil! Não dá nem fácil! Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Eu vou te oferecer quinhentos, vai ser assim! Pera aí, pera aí! Vem aqui, Marca! Vem aqui, Marca! Fala! Vem aqui, Marca! Ah, mas foi quinhentos! 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 Vem aqui! Ei, ó! Ó! Presta atenção! Pra falar de te oferecer mais quinhentos! Mais quinhentos! Por mais cinco minutos! Mais cinco minutos! Se tu não se irritar de novo! Mais cinco minutos! Pode fazer essas carinhas de jumento aí! Pode fazer! Que cara de jumento! Que cara de jumento! Que cara de jumento aqui eu faço! Senta! Se não se irritar, ganha mais quinhentos! Se tu se irritar, vai ter que devolver esses quinhentos aí! Eu vou ter que devolver! Vai devolver os quinhentos! Oxê! Meus quinhentos contra quinhentos deles! É! Tu vai ficar comigo! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Mais quinhentos! Tu já tem quinhentos! Mais quinhentos reais! Quinhentos! 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 É quinhentos! Ei, ei! Quinhentos com quinhentos faz mesmo! Ó! É assim tu já! Quinhentos reais! Tu já tá com quinhentos no bolso! Vai ganhar mais quinhentos! Mais quinhentos! Quinhentos! Mais aí eu acabei de ganhar quinhentos sofridos! Já foi quinhentos sofridos! Já vou de novo! É rapaz! Arriscar perder essa porra! Vai! Eu vou arriscar perder meus quinhentos ou não? Não! Vamos rapaz! Eu vou arriscar perder meus quinhentos! Eu vou arriscar perder meus quinhentos! E preste meu dinheiro! Pé! Acabei de ganhar essa peste! Eu já vou de novo! Tu ganhou quinhentos! Pensa por um lado positivo! Pensa por outro lado! O dinheiro é de França aí! Tu vai ganhar mil quanto dele! Mil, mil! E mais aí se eu matar ele? Não! E eu perder os meus quinhentos! Não! Vai ganhar fácil! Vai ganhar fácil! Vai ganhar fácil! Vai ganhar! Não! Aceita ou não? Não! Aceita rapaz! Aceita rapaz! Vai quinhentos! Tu vai ficar com mil! E se eu perder? Eu não fico com os arcos! Tu não ganhou! Tu vai ganhar de novo! Eu ganhar já foi sofrido! E se eu perder? Não vai ou não vai? É sério! É mil! É mil! Vou colocar o colomento aqui! Vai! Aceitou! 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 Eu estou doido! Eu acordei doido para fazer o mal! Pronto! Se sempre foi doido! Tu nunca me deu! Começou! Começou! Três! Dois! Vai! Vem Dudu! Ajuda a nós aqui! Cadê o dinheiro? Cadê os teus quinhentos? Cadê os quinhentos? Aqui no bolso! Tem que dar para a marca da hora! Que aí está azar! Tira do bolso! Tira do bolso! Tira do bolso! Porque se tu não se irritar, tu ganha tudo! Se não, ele entrega para a Francieta! Vai! Eu vou pegar! Não faz nada! Ei! Já está contando! Entendeu? Não! Não! Ei! E aí rapaz! Como é que está? Como é que está os ossos do caba? Os ossos ainda estão nos corpos? Tá bom? Esse braço aí parece que não tem nem osso rapaz! Rapaz! Minha mão deu a caiba! Ei! Nossa senhora! Fala meu Deus do céu! Não cortou o cabelo não! Senhor! Ai! Puxando o cabelo dele! Ai! 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 Pera aí Dudu! Calma! Calma! Puxando! Eita! Olha o tampo de cabelo na perna do menino! Meu Deus do céu! Vala meu Deus! Ei! Ei! Ai que lascar! O que foi? Eu estou brincando é com ele! Não é com você não! Ei! Eita Françao! O outro dele tem uma parte que é branco! Sim! É branco! É branco! Ah! É branco! É branco! Isso aqui é uma cadeira! Isso aqui é uma cadeira! Isso aqui é uma cadeira! É branco! É branco! É branco! Quero teu celular! Olha a cadeira! Teu celular! Cadê teu celular? Olha a cadeira! Tá irritando! Tá irritando! Tá irritando! Tá irritando! O dinheiro eu vou entregar pra frente! O dinheiro eu vou entregar pra frente! 1 minuto e 33! 1 minuto e 33! Tu quebrou! Ah! Ah! Quebrei! Quebrei! Pera aí! Arrombado! Aqui laçado! Quebrei! Agora laçou! Tu é sério! Que porra! Vamos considerar esse erro! Vamos considerar! Ainda vamos considerar esse erro ainda! Calma! Ainda vamos considerar esse erro! Ainda vou te dar mais uma chance se tu ganhar 1 mil conto! Tem 2 minuto já! Mas só me responde só uma pergunta aqui! Só uma dúvida que eu tenho! Tia Rita! Mulher é tu! Que porra de Tia Rita tu quer? Tu vai te deixar hein! Bicho é gargante! E Tia Rita! Vai te largar! Vai te largar! Vai te largar a cabeça! Ei! 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 Ei rapaz! Essa peste! Tia Rita! Tia Rita! Ei! Ei! Ei rapaz! Ei! Ei! Tu vai embora! Tu vai embora! Entrou na piscina foi! 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 Ei! Vai pra onde? Aí comeu foi de banana! Uh! Ah! Machucou ali simon! Corra ali simon! Corra aqui simon! O cara ta bravo viu! Soca! Vem cá! 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 O que? Tu ta doido rapaz! O que foi? O que é? Tu vai embora! Tu vai embora! Tem porra! Viu? E porque tu perdeu agora! Tu ta estraçado assim! O que foi? Oxe! Porém vocês podem se lascar comigo! Sabe o que eu falo? Tia Rita! Cabeça de porra rapaz! Não! Simão! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Mais mil! Bora! Faz assim ó! Ei! Mais mil! Aposta mais mil! Falou galera! Esse foi o vídeo! Esse foi o vídeo! Deu bom demais! Até o próximo! Irritem o bobão aí! Tchau!